Novo Coronavírus, este é o carro atomizador que faz o trabalho de desinfecção por toda a cidade de Caxias. Cidadão, permaneça dentro de casa. Orientamos que fechem as portas do momento da passagem do carro atomizador. Soabra após a passagem do veículo. Bem, chegamos aqui ao final da Avenida da Coelho. Estas ações que estão sendo realizadas, ali a gente percebe o prefeito de Caxias, o lado gentil também, ao lado das ações. E aí os profissionais que chegam aqui ao final da Avenida da Coelho, com estas ações. Ali o prefeito de Caxias acompanhando. Olha aí, o prefeito também coordenando estas ações. Gente, são mais de 11 horas da manhã, o prefeito está gentil aqui. Acompanhando estas ações que estão sendo realizadas aqui, quando teve o enfrentamento, quando foram movidas. E esta ação de neutralização, o carro atomizador, é o grupo de esta ação de desinfecção aos bairros de Caxias. Esta ação será realizada em todos os bairros da cidade. Acompanhando esta ação de desinfecção aos bairros da Caxias. Aqui para o lado também, um caminhão, uma solução para encher, abastecer ali os caminhões, os carros atomizadores, que vão fazer aí a desinfecção na cidade.